Deixa eu ver se tem ele aqui no... Ah, eu tenho ele com os últimos personagens ainda, eu tinha baixado um tempo atrás. Acho que eu lançou uns novos, não sei. Sim, eu baixei com os novos. Deixa eu ver se tá aqui, cara. Jogos... Jogos... Esse aqui, ó. Jogos é tri, cara. Jogos é massa. Jogos é da hora, curto. Só não lembra os botão mais, faz tempo, né? Faz tempo que eu não jogo Jogos. Dolby Connection. Jogos é o bizarro que vem entre 35 anos. Já é 35 anos de Jogos. Inclusive. É tempo, né, mano? 35. 35 é muito. Tô até errado. Não, 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 não. Ele tem cabeça escurada. É óbvio. Merda novo. O que é que ele tem? Ih, apertei o botão errado. Eu acho que é Triângulo, é Triângulo, mano. Bandai Namco, é Triângulo, mano. Bandai Namco. Eu joguei o jogo de Jogos, que é pra... Tem cash. Quer com o quê? É. Ah, tem team. Agora tem team battle. Não tem, quer jogada de bom time? Coach. Pode ser. É novo. Não tinha... Deixa tudo. Tudo onga, eu nunca joguei esse modo. É, também não... Também não tem muito personagem. Eita, tem ele. Tem ele. É, eu já falei que eu baixei a última versão. Eu não cheguei a jogar muito, mas baixei. Eu vou jogar. Eu quero ver o... O Andoroku aí. E o... Aí, gente... Ah, esse aqui é assistência, mas eu vou pegar o... eu ficar tirando mal. Assistência do Zeppelin, e o... Pega um Deus. Pega um Deus. Retirar. Eita. Phantom Blood. Eita. Stardust Crusaders. Mato de 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 Stardust Crusaders. Meu personagem nem fala. Falou o assistente dele, não sei de alguém. É doido? É, esse aqui não fala. Esse aqui não fala. Eu não sei como ele funciona. Não, não. Espera aí, isso aqui faz isso aqui. Parece que tá sem volume, né? Karma. Oi. Bora. É que para mim tinha travado, achei... eu perdi um botão. Aí, bora. Calamidade. Calamidade. Eu não sei. Tem muita coisa estranha. Não gostei tanto. Eu não tô gostando de jogar com ele. Tem algo vindo. Nível de Calamidade. É complicado de jogar com isso. É complicado de jogar com isso. Eu acho que é um dos Stands mais roubados do mangá. É esse teu aí? É esse teu aí. É porque quando tu tenta atacar ele, ele te devolve um azar imenso. É porque se tu tem intenção de atacar o dono dele, tu recebe um azar gigante. É por isso que eu tô achando estranho. Eita. Ah, era uma ulti que se tu batesse... Se tu batesse em minha... Puxa. Ah, é counter. Ah, é counter. É, eu queria ver agora. Fiquei curioso. Ah, mas ele dá pra combater legal. Ah, mas ele dá pra combater legal. É que eu vou perder também. O cara não toma a gagafe, cara? Ah não! Ele foi embora só, ele não morreu. Não, se tu tivesse acertado eu queria ver. É a calamidade. Será que tu continuou com a mesma vida? Ah, que legal. Eu não sei como eu tive o stand mais. Espera, como eu tive o stand? É, tem um botão, né? Vai! Aparcei. Chegou. É, foi. O que é isso? É, mas essa também é você, né, meu? Morreu. F*** São várias batalhas, só que tu vai poder continuar com a vida do outro. O que é isso? Será que você volta com a barra cheia também? Vamos ver agora. Não, reparei nisso. Acho que não, né? O que é isso? É só apertar... Ah. Bora ver. Não. Não, volta não. Olha! Eita! Eita. A gente não decide their way of using these. É um... É que eu não sei fazer... Se... As bem... Especial. Especial é no botão, né? Tem o botão que faz especial. Isso aí. Ok. Ah! Deixa eu até ver aqui rapidinho, ó. Aqui. Ah, tem que girar e usar o USB. O LB também. Entendi, entendi. Tomei, tomei. Tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. 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 Credo. Credo. Foi jogando até pra longe. Foi o CJ. Finalização dramática. Foi legal. Tomei. 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 Final round. Final round. Ele é bom pra combater, tem que saber. Tomei. Tem botão específico pra defender, olha pra trás. Pra trás. Pegou. Olha o combo. Pegou. Quase. Pegou. Pegou. Mas o cara foi bem, meu. Tu quase perdeu. Que loucura, reviravolta. Legal esse modinho, esse modo de jogo até né, cara? O cara joga com mais personagens. E tem várias batalhas. Tomei. 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 Total point? Como será que é o total point? Eu acho que vai ser somado pontos das lutas e se a gente tiver mais pontos terminos ganha. Tipo, acho que as notas, aquelas notas que aparecem no final. Ah, eu sou o primeiro. Aperta o estático. Eu vou escolher um. Cadê o homem? Esse aqui mesmo. Jotaro. Apertou o botão errado. Agora eu sou o meu. Dio. Jotaro. Jotaro. Com o de Jon. A gente vem aqui e pega o Dio. Vou fazer com o Jon. O Jon. Jotaro. 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 Eu fui só no aleatorizei. Eu fui só no aleatorizei. Eu não pedi aleatoria não. Mas eu vou botar meu assassino nesse aleatoria. Oh, eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu me mato. Eu disse. Tem um modo. Tem um modo no... Naquele Guilt Gear Strib novo. Que é o multiplayer ao mesmo tempo, tá ligado? Porque tu vai trocando. É o multiplayer que é tipo 3 jogador contra 3, né? Eu testei quando abriu o beta do online. É legal? É legal, mas bem lagado assim, tá ligado? Pela quantidade. É, mas eu não sei se vai ter tipo... Local, né? Ou só online aquele modo. Eu queria só... Não, 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 não. Não, 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 não. Eita. Porra. Eu acho que vamos a extensão pela primeira vez, né? Eu tô achando estranho também. Eita. Oi. Oi. Valeu. Se ficar fazendo só a defesa assim pra mim não vai dar, né? Eita. Oi. Pegou? Pegou. Pegou. Mas que especial bem bosta desse cara, né? Ele faz um choquezinho e não faz nada. Nem de counter não serviu. É. Ficou jogado também. Esse é o palácio do cara aquele, né? Como é que é o nome? O Dio. O Dio. Ficou a saúde dele. Ah, entendi. Num combinho aqui, legal. Agora eu não acordei, com certeza. Nada. Ai. Mas aí. Pegou. Pegou. Eita, vai cair. Peguei de novo. Mas olha o que que eu fiz. O estrago que eu fiz. Deu trabalho. O estrago que eu fiz com o personagem com pouca vida. O estrago que eu fiz com o personagem com pouca vida. Pegou. Eita. Eu parei o tempo. Expressão minha. Mas o que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer? A gente junta com o sábado. Estranho, né mano? Tem que comprar um controle novo pelo jeito. Então. Eita. Sai daqui, Dio. Rapaz, pegaça. Agora. Não, não. Que é isso? Que isso? Olha a vida! Olha. Cara fez esse trabalho também né, caramba? Foi bem, né? Foi. Pera, deixa eu ter uma coisa. Só de curiosidade. Pera, foi errado. É, Stand Mode, é isso mesmo? É, não, não tem. Eu acho que não tem, não sei. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Sapato! É boa essa menininha. Eu só vi que eu tava com os negócios de longe. Aham. Hum. Não, não. Não, não. Sapato! Agora eu ganho. Foi ele aqui ou sei jogar? Eu sei jogar com ele. Eu sei jogar com ele. Eu sei não sei não. Eu sei jogar com ele. Eu sei jogar com ele. Eu sei jogar bem perto. Eu sei jogar bem perto. Boa! Preciso aprender o fundo dele. Eu sei que ele tem que pegar ali. Eu acho que ele tem que chegar mais perto. Eu acho que... Se pegasse, ia ser triste também agora. Boa! Todas as duas estão no mesmo lugar, beleza. Defende, defende. Defende. Ah, não pegou. Ah, eu queria tudo finalizar do jeito. Ah! Não pegou, hein? Não pegou? Não pegou. Ah, matou na defesa. Mas foi quase, hein? Foi quase, foi quase. Ah, é verdade. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Ah, bicho. Deixa eu ouvir uma coisa, Carmen. Beleza. Eu acho que esse volume do jogo tá muito baixo. O volume da música. Ícaro. Não pegou. E... A mesa? Dê, não pegou. Tá com a perda. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Já pegou. Vou pegar dois aleatórios. Vai, Karma. Dois aleatórios? Não, pode pegar. Se quiser escolher, pode escolher. Meu Deus, eu vou escolher mesmo. Depois do que eu vi, eu vou escolher. Vou pegar dois aleatórios e um bonequinho mais ou menos aqui pra mim. Depois do que eu vi, eu vou escolher. Ah, eu baixei uma atualização do Jump Force, que não tinha esse diorno naquela versão minha, que era o último DLC. Eu baixei um Jump Force novo com ele. Tem mais coisa, né? Eu não sei se é validado. Eu sou um cara... tranquilo. Ah, merda. E vou, vou, vou. Desculpa, peraí. Cheio Credo, olha isso Isso que tu não morreu, né? Foi nvl 2 que eu tô nele? Mas eu vi a vida que tirou Opa.. Tirou Usou a ultima trua de 1000 e veio de volta Até tchau O nome do bicho é literalmente Pet Shop. Eu nem me lembro o que ele faz direito. Aqui é gelo mesmo. O que está fazendo. Ah, você caiu em cima do negócio. O que é esse? Apenas para oapeiro. O que é esse? O que é o que é esse? Apenas para o náutico. O que é esse? Chegou. Ah não. Eita, pouca vida. Calma ai! Corri? Isso, eu estou vivo. Estou muito pouco. Mas eu estou vivo. Ai. Esse bicho aqui é o maior. É o mais difícil de combater nessa chegadinha aqui. Ele é de longe. Aham. Pera, você me parou? Eu sou alguma técnica minha, não sei. Parou mano, parou, parou, parou também aí. Parou! Está feio. Ah, pego de novo em mim, que isso? Parou! Parou de ficar de longe! O bicho é Bush. Ele vai pegar meu stand, não é? Parou! 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 O que é isso? Foi bem, foi bem, foi bem. Meu Deus! É chopp-chop! Ah, pera, o que eu tinha que fazer com esse aqui mesmo? Não me lembro. Pra evoluir o stand dele. Ah tá, lembrei. É bem chatinho. Tem que ficar fazendo isso aqui toda hora. É complicado, né? Ah, tem que fazer muitas vezes. Ah, tem que fazer muitas vezes. Deixa eu ser feliz aqui. Diz que ele tem outro. Ele tem que fazer outro. E aí, depois é só a alegria. E mesmo assim não é alegria, porque eu não vou fazer um chopp. Ah, ainda matou o meu bichinho. Ah, ainda matou o meu bichinho. Dá bem, né? Ficou melhor um padre, né? Uhum. Pior que ele é um padre. Ele é um padre meio estranho, né? Ah, pera, eu perdi? Ah, que triste. Não, não, não. Não, não. Eu não consigo. Não consigo sair da frente. Eu não consigo. Não consigo sair da frente. 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 Ah, eu nem sabia fazer. Eu nem sabia dessa terminação aí do especial dele. Se ele ficar apertando o quadrado, ele faz mais um finalzinho. Descobri agora. Descobri agora. É, mano. É triste. Evolui esse bicho aqui é triste. É, tá louco. Tem que ter muito tempo, né, cara? É difícil mesmo. Já sei, eu vou de... Bunny Valentine. Eu apertei bolinha sem querer. Eu tô assando tudo de tema. Não tem problema. Eu acho que eu vou jogar essa e vou adiantar, Carmen. Beleza. Vamos ver aqui. Dá start aí. Ué, cadê a Corigina? O que é a Corigina? A Corigina já veio. Vai ser o Narciso. Diávolo. Com jasso. Não, não. Esse aqui mesmo. De novo ele. Eu vou conseguir. De alguma forma. Eu vou conseguir. Mas eu vou conseguir. Cara, é... É algo quase que impossível, né? Tem que fazer no meio da partida. É. Hum. É duas vezes pra baixo bolinha. Aí descarrega o negócio. O problema é deixar, né? Descogar. Descogar. É. Olha que legal. Você esconder dentro do outro. O que é isso? Pera, como que vai pro lado? Tem um botãozinho que é do dash. Eu não sei. Ah tá. Ô cara, dá pra fazer bem rapidinho assim ó. Ei, pera aí. Agora que é isso. Eu percebi agora. Não posso deixar também né. Agora pegou. Se tu tiver duas barrinhas tu evolui pra mais um. Tem que ir pro ultimate. Pegou. O NEC americano mesmo, não adianta. Pera, ele tem? Deixa eu ver. Eu quero ver se ele tem o que eu tô pensando. Não sei se ele tem. Acho que ele não tem o Lobby Trine. Tá tudo, tentou voltar, tentou voltar, mas eu passei. Não, não, não! Eu não acredito que deu certo. O que acontece agora? Tu evoluiu para a forma mais forte dele. Vamos dizer que é um Stank feito no céu. É o nome, literalmente, feito no céu. Eu fiz o que tu tentou fazer aquela hora, Karma, é isso? É. E eu morri. O nome fica até como feito no céu. Perfeito. O que é isso? 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 Não, não, não. Não, não, não. Entendi. Só não sei usar. É estranho que ele não tem o ombro de Stank normal. Pegou? Será que eu morri? Não. Ah, mas aí eu pedi pra morrer. Mas é muito bom esse boneco aí. Eu ativei o Epitato, que quando eu dou, eu vou pra cima de seu teleporto. Uhum. Agora chegou o padre. Pio, ajuda aí. Cavalo! Ah, não adianta muito também querer ficar fazendo isso aí. Tudo vai acabar morrendo e... Ok, calma aí. Também é enorme. Nossa. Uxi, pera aí. Ah, tá. Nossa. 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 Fiquei até confuso. Fiquei meio confuso quando eu vi isso. Tendo tempo. Ó o Diozão. O Dio Vampiro. Esse aqui eu acho que é o Dio Vampiro, né? Oh, eu aqui brincando, o cara carregando o bagulho lá, cara. Ah, não, por que não, né? Arran o barulho também. Ih, errou. Vou deixar tu fazer o bagulho, Karma, faz aí, tu tanto tentou, vou deixar, vai lá, vou deixar. Olha minha vida também agora, né? Demora! Demora pra tu precisar fazer isso aqui ainda, né? Ah, eu não sei o que é mais divertido, mas eu não sei usar ele. Ah, não sei. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. Só tem um jeito de vencer isso aí. Alguém que vencer. Ai! Ô mesmo mais, que coisa xarope, cara. Ih, fechou o jogo. Fechou. É, mas era a última, não é? Era a última. O jogo até fechou, cara. Sozinho. É, ele já sabia que era a última.